É queima de mostruário. Aqui na Jacaúna Decorações você vai fazer a festa e vai decorar sua casa assim, vai pegar a chave do apartamento daqui a pouquinho. Vim pra cá antes de fechar o negócio, até porque é o seguinte, olha como é que você vai pagar aqui. Em quantas vezes, Silvia? André, só essa semana vai comprar em 10 pagamentos com 50% de desconto e vai pagar só com o seu 13º. André, só que eu desafio, antes de comprar, passa na Jacaúna, nem que seja só pra visitar. Eu desafio. Olha, e tem muita coisa pra você escolher aqui. Gente, é queima mesmo de mostruário. Por exemplo, essa sala aqui, custava quanto? Você lembra, Silvia? 3.290. Tá, você vai fazer por quanto? 1.290 em 10 pagamentos pra começar a pagar só com o seu 13º. É loucura, só que é peça única essa daqui, Andréia. Gente, é peça única. Tá dando 50% de desconto e ainda em 10 vezes. Essa aqui também vai pagar em 10 vezes? 10 vezes só começa a pagar com o seu 13º. Ô, maravilha. E tem mais uma peça aqui, olha. Essa aqui. Olha esse recaminho aqui, gracinha Andréia, pra relaxar. 10 pagamentos de 49. Começa a pagar só com o seu 13º. E tem uma outra sala de jantar, ó. Sucesso absoluto. Essa é show, Andréia. Eu anunciei semana passada, vendi, repus de novo e tô colocando de novo 10 de 129. 10 de 129 é pra correr, pra voar pra Jacaúna e tem muito mais aí, tudo que você precisar pra deixar essa casa linda. Só que essa queima de mostruário é só na Voluntários da Pátria 1210 com estacionamento, telefone 622-10309. Só que eu faço um desafio, venha porque não vai se arrepender, Andréia. Endereço é só esse? Voluntários da Pátria nessa queima de mostruário. Corre, pra Jacaúna. Corre, pra Jacaúna.